Hora do Gelo Assim começou a caminhada desse grande homem Correpo, chamou humildemente, me aproximei sem ter noção de nada Os beats falavam comigo, não percebi a primeira música Deixou o pessoal admirado, a track foi um clássico Cá estamos, somos os melhores que ele tá pra fazer barulho Isso fatiga, hey, me inscreve em coisas mínimas Estava confuso, pôs o talento, nasceu comigo Fui vendo outros MCs que estão no game há muitos anos Ouvia tudo, pouco mostravam o que eu desejava ouvir Achados, querem nomes, exigem respeito, que não merecem Repetem letras, artistas já consagrados, assim não me convencem No tapa, bater a primeira tape, não tinha experiência Nem sabia quais seriam os temas, isto foi o de menos Caminhei, tive certeza de que podia chegar até aqui Gravei o só, vou vencer e venci Perguntar quem este casco de lacera no clown Na minha presença deixou rapos preocupados, preocupados A caminhada não tem sido fácil Até achar que cheguei cá, só por sorte Só não sabe com que enfrentei as tempestras de mais forte Já paguei os shows pra tuar então A caminhada não tem sido fácil 2013 foi o princípio desta praga que proponho Desde então eu nunca durmo, o rap nunca foi meu sonho Dia e noite eu só comporo, quem me escuta é o microfone Se esperança nunca morre, a minha voz te mata a fome Tantas quedas já levei, só um guerreiro me levanto Olhei pra trás, analisei como canto, hoje me espanto Ember meu pilar é por vocês que gastam firme Mesmo sem canoto do que faço, nega, viu-me? Onde o embrião hoje a levar o rap no colo Já travo sem parar, tá vinho, sabe que eu não colo? Nesta caminhada já tentei fugir e papo Mas ele me encontrou, mostrou-me Alfred MC, nega A caminhada não tem sido fácil Quem acha que cheguei cá só por sorte Só não sabe com que enfrentei as tempestades mais fortes Já paguei os shows pra tuar então A caminhada não tem sido fácil 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 É longa caminhada, perguntei aos meses Como é que se faz pra chegar a um lugar desse? É muito estresse, o sofrimento nunca passa Comis até o pão que o diabo é quem faz a massa Falta de crédito, ninguém mais te deposita A confiança que eu preciso, as todo mundo hesita Desde 2006, lutando nesse caminho Recebi muitas bandeiras, nega, eu me senti partido Por cima do palco, eu cantei por uma plateia surda Quase desisti, é muita luta Um Deus nos apuda e não desisti E hoje muitos me tiram o peique Do quarto pras ruas, hoje eu sou trovão Repassei A caminhada não tem sido fácil A violência que cheguei cá só por sorte Só não sabe com que enfrentei as tempestades mais fortes Já paguei os shows pra tuar então A caminhada não tem sido fácil 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 O de 10 niggas, a cardinal do Andy É isso aí, meus irmãos A caminhada não tem sido fácil Hora do gelo O melhor canal do Benfica